Fala galera, tivemos aí a apresentação do técnico Paulo Souza, dois anos de contrato, duas temporadas, né? E ele mandou um recado aí para a Nação Rupro Negra, acompanha aí o recado do Paulo Souza, primeira vez que ele fala como técnico do Flamengo via Flá TV. Esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho e satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações, Rupro Negra. É isso agora, nos resta apoiar, temos que apoiar o novo técnico, independente da decisão da diretoria, de dar, sou contra isso, contra aquilo, que é o técnico que está assumindo o Flamengo. A gente tem que apoiar, torcer, para dar muito certo. Chegou o novo ministro, o novo português. Vambora, amigão!